Olá, eu sou o Marcos, na entrada de hoje eu trago pra vocês 1984 de George Orwell, essa aqui é a edição da Aleph, a edição mais recente de casa ainda que lançou. Orwell entrou aí, todas as grandes editores lançaram o Revolução dos Bichos e o 1984, são clássicos aí do autor, né? E essa aqui é a edição da Aleph, a edição mais recente da Aleph, tá bom? Bom, o Revolução dos Bichos foi escrito 4 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, em 1949, e ele é uma crítica ao totalitarismo, é uma distopia muito, muito sombria, ok? Bom, resumidamente esse é o livro, tá? É uma crítica ao totalitarismo, porque não sei se ele imaginou, visualizou, eu não estudei o autor, ok? Deixar claro aqui, não fui atrás de grandes coisas, eu já li o Revolução dos Bichos, tem resenha no canal, você pode assistir a resenha ficando em algum lugar aqui ou procurando aí na playlist, enfim. E o autor aqui, no caso, ele tem algumas coisas bem interessantes, essa crítica que ele vai fazer, o livro vai separar em três momentos, na verdade, né? Como ele vai construir essa crítica através do universo distópico. Primeiro você, o livro vai separar em três capítulos, pra se dizer, três partes, na verdade, né? Então você tem essa primeira parte, onde você vai conhecer como funciona esse universo distópico, tá? Como as pessoas vivem nisso, como a sociedade funciona ali, como esse mundo que ele criou, né? Deus queira que ele tenha criado somente no romance. Enfim, eu vou dar uma crítica mais no final aí, tá? A gente tem uma segunda parte, ele tem um certo despertar do personagem personal, o Winston, né? Ele já tinha algumas coisas, acontece logo no começo, né? Então, cara, é uma cidade totalitária, né? Então é vigiada 100% do tempo, tipo, 99% do tempo, ela é guiada a fazer tudo que você tem, tudo, tudo. Corpo e mente, condicionados para uma direção específica. Isso que você vai ver no começo do livro ali, e você vai ver que o Winston trabalha em uma sessão, tá? Do governo, então a sociedade divide em duas classes somente, né? E nós temos o partido, né? Os funcionários do partido, que são os camaradas, né? E nós temos os proletários, que é o povão aí, tá? Enfim, e aí todos os camaradas, todos que trabalham no partido, trabalham em setores específicos, ele trabalha num setor onde ele reescreve notícias. Nós temos, ele trabalha, ele mora em Londres, né? O mundo foi fracionado em três partes, só três grandes nações, e essas três nações estão sempre em guerra. E ele é responsável, é um dos vários, tem vários responsáveis por rever notícias que não compreendem a verdade atual, tá? Então ele reescreve a história, é isso que ele faz. É partes da história, tá? Ele é consideramente bom nisso, né? Enfim, e ele sempre tem alguma coisa, e ele começa a questionar, mas peraí, isso aqui não era diferente? Então ele tem uma memória daqueles eventos, e isso carrega um sentimento nele. E aí você tem, na segunda parte, um despertar, onde essas memórias e outros eventos, mas eu não vou contar tudo tendo um livro, né, gente? Pelo amor de Deus, tá? Apesar do livro tá aí e faz uma boa cota, né? Eu mesmo só li agora, não conhecia, tá? Foi um grande choque pra mim, tá? É um livro bem pesado, na minha opinião. Enfim, e ele tem um despertar, que acontece uma série de eventos, ele literalmente é levado a questionar cada... O que ele começa questionando no seu dia a dia, buscando através das suas memórias, às vezes instigada, né? Sua memória é instigada através de sonhos, de coisas acontecendo no seu dia a dia, é levado a uma outra potência, conforme alguns eventos acontecem com ele. e ele começa a questionar cada vez mais e meio que angariar aquele interesse de falar vamos revolucionar, vamos acabar com esse estado totalitário e tal. E, na terceira e última parte, a gente tem uma reviravolta considerável e uma conclusão, tá? Com essa reviravolta. É muito interessante, o livro é espetacular, tá? É espetacular no sentido de, do ponto de vista de apresentar diversas críticas socioeconômicas, psicológicas, emocionais, sexuais, enfim, em várias questões, raciais, tá? De todos os gêneros possíveis, tá? Enfim, deixa eu ver aqui, ó. São três ministérios que tem, que é o Ministério do Amor, o Ministério da Verdade e... esqueci outro ministério que tá aqui na capa aqui, deixa eu ver se aparece outro ministério aqui. Ah, não lembro. Puta, eu não lembro agora. Enfim, assim, ó, o livro é muito tenso, tá? O livro é muito, muito intenso. Ele, principalmente, acho que na atual circunstância que a gente tá vivendo, é mais intenso ainda, porque chega a parecer que o livro é uma cartilha pra tudo que tá acontecendo agora. É muito pirado. Em qualquer lugar do mundo, na verdade. Não é, você fala, ah, não. Como a crítica é totalitária, então o livro trata de um totalitarismo e a gente tá preocupado só com o totalitarismo. Não. Porque ele apresenta várias questões que são questões de âmbito psicológico, social e cultural pra chegar no totalitarismo. Ele vai tentar explicar como se chegou nisso e como se mantém esse totalitarismo. E isso, pra mim, pelo menos, não sei se pra você que tá assistindo aí é, mas pra mim é muito claro que já está presente no nosso dia a dia. independente de a gente viver no estado totalitário, não. Em certo ponto de vista, acho que eu pirei um pouco o livro, eu acho que a gente já vive em algumas questões totalitárias. Talvez, que é engraçado, até tem um livro aí que foi mencionado há pouco tempo, eu vejo, pelo menos, as coisas que eu leio, tal, que é a ditadura da moda, por exemplo, e outras questões mais. A gente tem escravidão moderna, então, outras questões que você, de certo ponto de vista, a gente já vive isso, nunca deixou de viver, na verdade, algumas questões, elas se alteraram. Então, pra mim, esse totalitarismo é muito presente aí, já, nesse momento. A gente talvez tivesse, viveu um momento de real democracia, e eu acho que a gente tá num problema muito sério agora, caminhando pra um buraco muito complicado. Enfim, ele tem vários, vários trechos muito, muito loucos, assim, questões absurdamente cenas de críticas, a forma como se vive, a forma como se pensa, a forma como se fala, né? Então, tem determinado momento que ele vai deixar claro, deixar claro não, tem vários momentos, ações que eles vão fazer, né? Então, eu vou controlar o seu sono, o seu trabalho, o sexo, os seus prazeres, né? Alimentar, esportes, a sua saúde, o sexo, o seu relacionamento como um todo, você tem que ter transição pra casar, enfim. E ele vai trabalhar essas questões pra construir uma sociedade onde ele consiga funcionar, um governo funcione e controle isso sem receio de cair, tá? Então, a gente vai ter alguns ditados, pra assim dizer, que são os ditados do sistema, que tá até aqui na capa do livro, tá? Que é aqui, ó, ignorância é força, guerra é paz, liberdade é escravidão. E, em determinado ponto do livro, tá? Eu vou até falar, assim, enfim, acho que não é um grande spoiler, na verdade, ele chega e vai elaborar mais esse pensamento e ele começa antes da conclusão, né? obviamente, na terceira parte, na segunda parte, ele começa a elaborar consideravelmente toda a sociedade, compreendê-la como um todo e ele chega a algumas conclusões, essas três vão ser extremamente elaboradas, tá? Essas três frases aqui, né? Ignorância é força, guerra é paz, liberdade é escravidão, que são os lemas da sociedade que se vive atualmente dentro do livro, tá? Qualquer comparação com a vida atual, não sei se é uma mera coincidência, enfim, e ele vai explicar exatamente como é que funciona, por que que essas frases, apesar de consideravelmente opostas, funcionam pra se fazer uma manutenção do sistema totalitário, né? Ditador e totalitário. Tá? Ah, tem uma outra questão também, né? Da calculadora, não sei se dá pra ver aqui, né? 2 mais 2 é 5! 5, tá? E obviamente você vai ver que tem o verificado, né? Do grande irmão. Do grande irmão verificado aí, né? Então seja, uma conta verificada. E assim, cara, é uma apelidação tão louca que qualquer tipo de comentário pode parecer hipocrisia da minha parte ou hipocrisia da parte de todos. Eu não sei, eu tô meio pirado depois que eu olho o livro, é até periculoso manifestar qualquer coisa e ser linchado depois. Mas assim, enfim, é interessante também, 101 aqui na capa. Essa capa toda tem um monte de informações muito importantes pro livro. Algumas você vai descobrir só no final do livro, tá? Que nem aqui no fundo também, nas costas aqui, a teletela, os ministérios e tal lá, os drones sobrevoando e tal. Ele tem um tom, aparentemente, e esse é uma curiosidade, né? Ele tem um tom, talvez, tão forçado, um sistema tão forçado que ele parece uma ficção, na verdade, né? Ele dá um tom de ficção. É uma ficção, na verdade, né? É uma ficção. Mas, acho que atribuídos os devidos níveis, né? Diferenciais, eu acho que a gente vive em um sistema já muito próximo do que tem aqui descrito. Isso é um problema muito sério, na verdade, muito, muito sério. Eu sei, eu gostaria de conversar mais com as pessoas sobre esse tipo de tema. Não tenho como, se vocês tiverem algum comentário pra fazer, faça aqui nos comentários, ou então entra no canal do Discord, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Porque é de pirar a cabeça, assim, é literalmente pirar a cabeça. Eu fiz um monte de anotações, inclusive, não sei se vocês sabem, fugindo completamente do tema aqui, até pegando meu celular. Tem um aplicativo que se chama Seeds, Seeds é um aplicativo novo, eu não lembro agora se é a área, enfim, é alguém do Norte, do Nordeste, tá? Eu não lembro qual que é. Aqui, ó, tá? Seeds. É isso aqui, tá? E é pra você colocar passagens de livros lá. E eu coloquei várias passagens do livro, né? Eu acabei entrando em contato com o aplicativo quando eu tava, depois do comecinho, comecei a colocar várias passagens, tem várias passagens que me afetaram consideravelmente, tá? No livro eu coloquei nesse Seeds. Só procurar lá no Seeds por 1984 e você vai encontrar todas as passagens que eu separei, tá? São muito, muito, muito importantes, tá? É assim, enfim. Ó, essa é uma frase clássica, né? Se quiser uma imagem do futuro, imagine uma bota pisando no rosto humano. Essa frase é clássica relacionada ao livro, né? Enfim, a escolha da humanidade era entre a liberdade e a felicidade e que, para grande parte da humanidade, a felicidade era melhor. Então, questionável, obviamente, por todos os pontos de vista, mas, tá aí, é uma frase que choca, né? E, enfim, e dentro do contexto do livro, choca mais ainda, porque como ele é totalitário, é extremista ao ponto, aquilo chocante, enquanto na nossa sociedade, enquanto a gente tem várias coisas que ainda são aparentes, na minha opinião, não é tão chocante assim. As coisas parecem óbvias, para mim, não parece tão óbvio, mas, enfim, outra coisa muito interessante, quando a gente está em coisas tão extremistas, né? Talvez ser amado não fosse tão importante quanto ser compreendido. Enfim, tem um monte de frases lá, tá? Onde existe equidade, pode existir sanidade. Ou seja, o mundo não é, acho que vivemos num mundo louco. Enfim, estamos vivendo num mundo louco, muito próximo ao George Orwell, inclusive alguns conspiracionistas aí, que, às vezes eu assisto, eu gosto do tema, não querendo ou não, menciono que ele é um, o livro, ele não é um autor, sinceramente, mas o livro em si é uma cartilha, né? Que tem uma galera aí seguindo a risca do negócio, né? Enfim, é um livro realmente denso, se você está sensibilizado pelo momento que a gente está vivendo atual, politicamente, socialmente, eu não recomendo, porque pode pirar a batatinha, a cabeça, tá? Eu confesso que eu fiquei um pouco abalado depois, só te falar aqui, às vezes eu fico um pouco emocionado, enfim, mas é um livro bom, é um livro bom, porque assim, eu acho que esses livros são importantes para apontar para a gente o perigo que se tem em certas coisas, o problema é que a gente tem ter coragem para encarar certas coisas aí e não permitir acontecer, Em todos os níveis, tá, gente? Em todos os níveis, enfim, é um negócio complicado, é um negócio muito, muito complicado e uma curiosidade que tem assim é que envolve seres humanos e cada um é muito diferente do outro. Isso está meio relacionado com o final do livro, que é um outro comentário que eu queria deixar aqui na conclusão, é o final do livro não é o final que a gente aguarda nos livros atuais, definitivamente os livros atuais, hoje em dia a galera gosta de tudo explicado, né, tudo resolvido, com todos os pingos nos is, não há todos os pingos nos is, algumas coisas não necessariamente ficam abertas, eu acho que ele explica bastante coisas, em minha opinião até são coisas demais, por isso que eu mencionei já duas vezes aqui que eu acho que é uma cartilha, tá, inclusive no final do livro, depois terminou o romance, né, a ficção, você tem um apêndice de como ele, é da construção da nova língua, que é essa língua que ele vai alterar a língua pra dizer como é que ele vai manipular a sociedade, é um negócio muito pirado e inteligente, mas perigoso ao extremo, tá, enfim, então é tudo lá, né, é tudo lá, então eu acho complicado, mas é um final que eu fiquei meio tipo, uaaaaa, é mesmo, caraca, velho, então tá, né, ok, então, definitivamente não é um final dos outros livros que eu costumo ler, tá, enfim, bom, é isso, esse aqui é o George Orwell, de 1974, eu poderia ficar falando facilmente aqui durante uma hora, porque é um livro que, e ainda mais se eu fosse de todas as passagens que eu separei, a gente poderia debater longuissimamente isso aqui, tá, eu gostaria muito de saber o seu comentário, a sua opinião sobre o livro, paralelos do livro com a atualidade, tá, se você quiser conversar, a gente tem aqui os comentários do vídeo, a gente tem o canal Discord, você pode entrar lá através do link que tá aqui na descrição também, e se você não leu ainda o livro, né, eu acredito que eu tenha sido consideramente vago na resenha, até pra não entregar muita coisa, e porque praticamente é isso que o livro faz, né, a crítica da uma sociedade totalitária, enfim, apresenta várias questões do gênero, bem sensíveis, inclusive, algumas, se você quiser adquirir o livro, o link afiliado vai estar aqui embaixo também na descrição do vídeo, tá bom? Então é isso, gente, obrigado por assistir até aqui, agradeço se vocês quiserem comentar e conversar aí comigo também, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui, curte, inscreve no canal, e até a próxima leitura.